Subindo o morro, a mulher brasileira Subindo a ladeira, chegando em sua casa Semana inteira, mulher trabalhadeira Se produz a noite inteira, sexta-feira pra balada A nossa terra é o cais do futebol Mulheres lindas, faça chuva ou sol Clima de festa, então estoura o Xandão Aumenta a emoção, clima de comemoração Levanta as taças, um brinde a vitória Com muita raça pra seguir em frente Levanta as taças, blazo, vamos avante É o futebol e o funk, não quebrem essa corrente Levanta as taças, um brinde a vitória Com muita raça pra seguir em frente Levanta as taças, blazo, vamos avante O país é gigante, não quebra essa corrente Segunda-feira, pesadão de Ralph Lauren Na terça-feira, Black Blue era o postale De Jorge Armani Cash, bilionário Na quarta-feira, Diamond V é com os Nike Na sexta-feira, nós a serena sabe Na sexta-feira, executivo com os amigos Drinque gelado e as gatas estão comigo Mas sabadão é o dia do perdido Tem várias notas de cem, mas Deus também tá comigo Com os coroa, almoço no domingo Simbora! Ha! Geral canta comigo Vamos juntos, vamos lá! Vai! Levanta as taças, um brinde a vitória Com muita raça pra seguir em frente Levanta as taças, blazo, vamos avante É o futebol e o funk, não quebrem essa corrente Levanta as taças, um brinde a vitória Com muita raça pra seguir em frente Levanta as taças, blazo, vamos avante O país é gigante, não quebrem essa corrente Levanta as taças, um brinde a vitória Com muita raça pra seguir em frente Levanta as taças, blazo, vamos avante É o futebol e o funk, não quebrem essa corrente Levanta as taças, um brinde a vitória Com muita raça pra seguir em frente Levanta as taças, blazo, vamos avante Levanta as taças, blazo, vamos avante Levanta as taças, blazo, vamos avante